Programa VPSL, oferecimento Louvre Magazine, arte em cada departamento Hotel Luzeiro São Luís, um hotel completo Loja Bom Tempo, espaços únicos, possibilidades infinitas Manu Restaurante, uma experiência de sabores Evidência Móveis e Decorações Pode entrar, a casa é sua E Tendresse, perfumando sua vida A CIDADE NO BRASIL Olá, estamos começando mais um programa VPSL O seu programa de entretenimento semanal Com os principais acontecimentos do mundo empresarial e social de São Luís Lembrando que o VPSL você acompanha toda quarta-feira Às 22h45 da noite ou meia-noite e 15h na TV Guará Canal 23 E aos finais de semana na Rede TV Maranhão Sábado 10h45 da manhã e domingo às 3h da tarde O programa VPSL dessa semana começa a partir de agora No nosso quadro Cozinha Bom Tempo de hoje Eu tenho o imenso prazer de receber uma das maiores culinaristas do nosso Maranhão E que é protagonista de receitas incríveis com frutos do mar E uma dessas receitas Ela vai fazer a gentileza de compartilhar hoje aqui com a gente no VPSL A nossa querida Ana Lula Seja bem-vinda Olha, quanto tempo eu esperei essa visita aqui no VIP, hein? Nem tanto tempo assim Nem tanto tempo assim Mas aqui estou Dona Ana, fala um pouquinho pra gente Sobre a sua trajetória A gente que já começou aqui nos bastidores Como é que começou essa paixão e esse dom de cozinhar tão bem? Olha, começou assim Dona de casa, tinha que saber fazer comida gostosa Até porque as empregadas de muito tempo atrás Elas raramente sabiam fazer alguma coisa A gente tinha que fazer porque tinha que cozinhar pra família E foi assim que eu comecei Depois, por necessidade, depois da separação Eu me dediquei à cozinha E venho seguindo esse caminho Já dei uma parada longa E agora eu estou de volta Quer ver como você de casa Que mora aqui em São Luís Já conhece os pratos Ou as receitas da Dona Ana Eu tenho certeza Conta um pouquinho pra gente Da nossa trajetória em restaurantes Quais foram os empreendimentos Que você esteve atuante? Olha, eu tive antigamente no centro histórico Foram 19 anos de estrada ali no centro histórico E por motivos que toda a população conhece Aquela degradação, eu decidi sair Me instalei aqui na Lagoa, na Ponta do Farol Mas não deu certo Eu desisti E a partir daí eu quase parei Fui fazer algumas outras coisas E fiquei um tempo mesmo afastada Só que agora eu decidi abrir na minha casa Um espaço pra receber pessoas Não é um restaurante Eu não sou mais dona de restaurante Eu recebo na minha casa, no lugar onde eu moro Eu recebo pessoas previamente agendadas E nem todos os dias é possível Porque a agenda, graças a Deus Está sendo fechada até com bastante tempo De antecedência A gente está muito satisfeito Muito feliz com a receptividade das pessoas Esse projeto novo que a Dona Ana Lula está à frente Quer receber amigos Você que quer ser cliente Ou quer comer muito bem Numa noite muito privê Dentro da casa dela Chama-se Casa de Juja E que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso No final da nossa receita Pra você ter mais detalhes E poder aproveitar deste momento incrível Que eu tenho certeza que você vai ter na casa de Juja Hoje, você vai compartilhar aqui com a gente Eu que estou ansiosa por essa receita Gente, eu que sou viciada em camarão Vai preparar que prato aqui pra gente, dona Ana? Vou fazer um tradicional camarão na moranga Tradicional porque é uma receita antiga Não é minha, essa receita todos os cozinheiros gostam de fazer Mas eu dei meu toque especial nela E vocês vão ter o prazer De partilhar essa receita com esse toque diferente E talvez até mais delicado Do que nas receitas que as pessoas têm feito tradicionalmente E quais são os ingredientes necessários Pra gente preparar esse camarão na moranga Primeiro a moranga Você faz tanto na moranga Como nessa abóbora Como em qualquer uma abóbora Filé de camarão De preferência um camarão graúdo A gente tem aqui um molho bechamel Molho branco A gente tem leite de coco Cebola ralada Requeijão Cebolinha e coentro Realçador de sabor Aqui é um temperinho De frutos do mar Pra frutos do mar E tem alho também Aqui é um creme de aipim De macaxeira Esse leite aqui é pra gente dar o ponto Azeite Agora azeite tem que ser azeite de qualidade E numa quantidade Sabe? Que a gente saiba que a gente tá fazendo uma coisa Sem aquela economia de dizer Vou botar 100ml de azeite Não, boto azeite que precisar Eu cozinho assim Eu cozinho sem medida Tudo que eu tenho aqui Eu vou fazer a receita Pra encher duas abóboras Ainda vai sobrar Mas vocês vão vendo A receita Eu vou falando na hora Porque eu sou exagerada Eu não tenho um negócio Eu não tenho peso nem medida Eu vou na mão e no olho E é assim que a minha cozinha acontece Então a pessoa de casa Tem que ter um pouquinho desse feeling De sentir o que vai precisar Qual quantidade quer fazer Provar a comida A gente não cozinha Não dá certo se não ficar provando Essa história de dizer que eu cozinho só no olho Não existe Tem que provar Viviane, nosso primeiro passo É preparar essa abóbora Abre, limpa Ela tem aquelas sementes Aquelas fibras E a gente vai tirar E vai preparar com papel alumínio A gente vai levar ao forno Depois que a gente embala A tampa Idem A gente põe num tabuleiro com água Mais ou menos um centímetro de água E a gente tem que ficar monitorando Pra essa água Quando secar A gente repou E saber que ela está no ponto Quando a gente enfia um palito De preferência palito de churrasco E ele entra sem muita dificuldade Porque com muita dificuldade Ela ainda está crua E aí é o ponto Mas é entre 25 e 30 minutos Esse forno é entre 150 e 180 graus Dona Ana e eu A gente já estava se divertindo aqui Cobrindo a abóbora com papel alumínio Com suporte de papel alumínio Aqui da loja Bom Tempo Que é incrível, né dona Ana? Incrível, incrível Nossa, que maravilha Super prático Toda dona de casa Tem que ter um desse em casa Todas Tem que ter esse em casa Todas Mulheres que gostam de cozinhar Venham na loja Bom Tempo Adquirir o seu e encomendar Viu? Vale a pena Vale a pena A economia que a gente faz A economia que vai fazer Com papel alumínio Ou com filme Porque com um cortador especial Desse aí Nossa, não conhecia Então vamos agora pro camarão Camarão Aqui eu vou tentar Vou tentar não Vou tirar Um pouco da água Desse camarão Pra que ele Não tenha que cozinhar Muito tempo E nem solte a água Lá no meu molho Onde ele vai ser inserido Então ele vai ficar Um pouquinho aqui Ficou rosado Tá bom Ele é o último ingrediente Que vai entrar No meu molho Enquanto o camarão Tá ali sem tempero nenhum Na panela No fogo Quentinho A dona Nós já vamos fazer aqui O refogar do molho Né dona Exatamente Nós vamos preparar O molho Que esse camarão Vai entrar no final Sem pena De colocar azeite Gente Nessa receita Não faça essa economia É De jeito nenhum E azeite de qualidade Não vamos comprar qualquer um Porque o resultado Também Não vai ser um bom resultado Aqui o azeite Já está quente E a gente vai colocar a cebola A quantidade de cebola Cebola ralada Não vamos picar a cebola Porque Tem gente que não gosta De encontrar pedaço de cebola Na comida Então é importante A gente fazer com a cebolinha ralada Pra que essas pessoas Porque não é uma pessoa só Que vai comer São várias Elas não encontrem Pedaço de cebola Porque depois de refogada Isso aqui some tudo E a senhora sempre utiliza Primeiro a cebola no azeite Não o alho A cebola Primeiro a cebola O alho Ele é secundário Porque ele frita muito rápido E eu não quero meu alho queimado Eu quero que ele fique Só Ele só Solte sabor E ponto final E é muito pouco O alho que eu uso Em frutos do mar Vou colocar um pouco de alho Não muito alho Aí uma colher de sobremesa De alho picado Tá Esse alho Ele não vai fritar Ele apenas vai exalar Aroma Esse camarão aqui Eu já vou apagar o fogo Já posso apagar o fogo Não preciso mais Porque eu não quero Que esse camarão endureça E aquele Só o calor dele Já vai ser suficiente Pra ele Ele continuar liberando Esse líquido Então ele já começou a ficar rosinha Já pode apagar o fogo Já podemos apagar o fogo Já podemos apagar o fogo Eu vou transferir Pra outra panela Pra que ele não reabsorva Esse líquido Esse líquido Eu vou aproveitar Ali no molho Que a gente vai fazer Para o camarão Agora eu vou entrar Com o molho branco Vou colocar também Um pouco de leite Leite normal Se necessário Eu coloco mais Agora pra que eu Engrosse esse molho Eu tenho um creme De aipim Que nós chamamos aqui Macaxeira Isso não é uma regra Isso aqui é coisa minha Que eu acho Que fica mais saboroso Então eu utilizo A gente utiliza Pra fazer o bobó De camarão Com a receita De bobó Eu utilizo No lugar da farinha De trigo Eu utilizo Esse creme de aipim Que eu faço assim Eu cozinho a macaxeira Congelo E deixo lá No freezer No dia que eu quero usar Eu bato com leite Ou com água No liquidificador E faço Faço minhas preparações Ao invés de engrossar Com farinha de trigo Eu engrosso com ela Esse creme de aipim A gente pode guardar Na geladeira Por quanto tempo? Armazenar? Congelado Congelado Você guarda aí 30, 60 dias Você armazena Em poções Que você possa usar Sem descongelar todo Lógico Você vai usar Num saquinho plástico Ou então Naquelas caixinhas Que vão ao freezer E vão Ao microondas Então você Pode utilizar É muito prático É bom fazer Uma quantidade Generosa Para que você tenha Em qualquer hora Qualquer hora Quero fazer um bobó Quero fazer um estrogonofe Quero fazer Pode engrossar com o creme De aipim Que é muito mais gostoso As pessoas vão ver Quanto que cresce O sabor de um prato desse Fica a dica Para você em casa Que gosta de cozinhar Tenha sempre na geladeira O creme de aipim Dica da dona Ana Lula Pois é Então aqui Olha aqui a textura E ele engrossa Mais um pouco Eu não vou mexer Com leite agora Bom Agora eu vou entrar Com o que realmente Vai dar sabor Nesse prato Eu tenho um temperinho Aqui É um tempero Próprio Para frutos do mar Não se usa Em nenhuma outra coisa Em carne Nem frango É só para frutos do mar Onde as pessoas podem encontrar Dona Ana Esse tempero Você encontra No Mateus A Oliva e J. Fonseca Também vende Eu vou usar agora Um pouquinho de sal A gosto né O sal aí a gente Depois que eu colocar esse sal Eu vou provar O que eu tiver precisando Eu vou adicionar Como eu posso colocar Um pouco mais de líquido Eu vou aproveitar Essa aguinha Que o camarão Me deixou aqui Quando eu coloquei Para soltar água E essa água É saborosa Então ao invés de colocar leite Qualquer outra coisa Eu vou colocar essa aguinha Você pode usar um copo De requeijão Numa receita dessa Para uma moranga dessa Um copo Eu só tenho De ingrediente Para colocar aqui O realçador de sabor Vocês vão me perguntar O que é esse realçador de sabor Esse produto Também você encontra Nas redes De supermercados Não em todas A gente já encontra Embalagens pequenas Embalagens para você usar em casa Chama-se Glutomato Monossódico Realçador de sabor Você lendo na embalagem Realçador de sabor Ele é da Ginomoto Não estou fazendo propaganda não É porque não é fácil A gente encontrar Mas isso aqui gente No final Não é um sal Parece Mas não é sal E nem é açúcar Mas isso aqui Em qualquer comida Aqui a finalização Com isso aí É fora de série Eu vou acrescentar agora O camarão Eu tirei o máximo possível De água desse camarão Porque eu não quero Que esse camarão Fique muito tempo No calor Eu quero que esse camarão Ele Ele já está pré-cozido Ele fique aqui No máximo Dois minutos Aí a gente já está No ponto de servir Esse prato E outra coisa Vamos fazer com muito camarão Um pouquinho camarão Não resolve não Tem que botar É muito mesmo Porque o prato é gostoso E ele tem que ser rico Gente o cheiro Está incrível Vocês não tem ideia Do meu sofrimento aqui Eu que sou viciada Em camarão Está sentindo esse cheiro aqui Estou doida para experimentar Dona Ana Eu que sou acostumada Eu ainda fico salivando Eu sou acostumada Eu faço isso quase todo dia Gente agora aqui Toque final Cebolinha E coentro Bastante Porque isso aqui É tempero de maranhense A gente não come frutos do mar Sem isso aqui Agora Quem quiser Inovar Fazer uma coisa assim Esse prato Diferente Pode botar aqui Uns cubos de manga Uma manga bem firme Eu vou colocar aqui Um pouquinho de leite de coco Mas não é obrigado A gente botar leite de coco Esse prato já está tão saboroso Tão saboroso Que não é necessário Obrigatoriamente Ter o leite de coco A gente bota Porque só vai somar A abóbora já está ali fria Agora é só servir E experimentar Ai vou decorar Bonito Não é necessário Não é necessário Não é necessário Não é necessário Eu vou colocar aqui Simplesmente delicioso, incrível. Eu achava que eu já sabia fazer uma caldeirada bem, mas gente, não tem nem comparação. É um sabor completamente diferente, não é aquela caldeirada mais forte, concentrada. Pelo contrário, é uma caldeirada leve e deliciosa, né dona Ana? A gente tem aqui um diferencial daquela nossa caldeirada maranhense, que é o requeijão. Na caldeirada maranhense não vai requeijão, mas a gente engrossa um pouco, normalmente com farinha de trigo. E eu eliminei a farinha de trigo, hoje eu passei a trabalhar com aipim. A gente faz tudo, do doce ao salgado, com aipim, e tudo fica muito gostoso. Então, um pouco leite de coco, você viu que foi colocado pouco leite de coco, não tem excesso de leite de coco, não tem dendê. A única gordura que tem aqui é azeite de oliva, em quantidade substancial, e muita cebola. Eu uso muita cebola ralada, você não encontra, e termina deixando esse sabor que você testemunhou. Gente, essa delícia aqui, você pode ter o prazer de preparar em casa pra sua família e amigos. Mas, outras delícias incríveis, como o arroz do mar, que a dona Ana Lula prepara, você pode conferir direto, indo até a casa de Juja. Que tem uma proposta super diferente, até a decoração, já estive lá, fui convidada pela dona Ana, fiquei encantada. E a decoração, todos os detalhes, você se sente em casa realmente, todo carinho, e muito folclórica. A minha casa, a casa de Juja, não é um restaurante, é a minha casa. Então, assim, tudo que está pendurado, todos os adornos, são coisas que eu gosto. Eu ganho de amigos, eu compro. É por isso que, como a casa de Juja não é um restaurante, eu só recebo pessoas antecipadamente reservadas. Não tem essa história de chegou, tocou a campainha, entrou e almoçou. Não tem, porque eu não dou conta. Eu sou a cozinheira, eu cuido das compras, eu cuido de tudo. Então, assim, a pessoa tem que reservar pra que eu possa ter esse tempo de preparar. É um projeto de vida novo, né, depois de 60 anos de idade, eu estou recomeçando com esse projeto. E estou muito satisfeita, estou muito feliz. A receptividade está sendo muito superior ao que eu imaginei que seria daqui a seis meses. E é por isso que eu quero ter muito cuidado, continuar tendo muito cuidado, pra que a casa não fique muito cheia. E quem vai se sinta realmente privilegiado. Dona Ana, por que casa de Juja, ao invés de casa de Lula? Casa de Juja, a minha neta, de 14 anos hoje, ela quando começou a falar, começou a me chamar Juja. E os outros netos foram pegando, netos mais velhos, netos mais novos, filhos, amigos dos filhos, os filhos dos amigos. Então, hoje todo mundo me chama de Juja. E quando eu queria botar a casa de vó, que eu fiz assim, pensando em receber meus filhos. Quando eu iniciei, eu iniciei pensando em receber meus filhos. Aí a minha neta disse, não, bota a casa de Juja. E eu achei bacana. E todo mundo está gostando e eu estou amando ser Juja, estou adorando ser Juja. Pra quem está nos assistindo, eu tenho certeza que não vai deixar a oportunidade passar de conhecer a casa de Juja. Quais são as formas pra fazer as reservas? É, acessar o Instagram, casa de Juja, a página casa de Juja no Facebook, nós temos todos os telefones. É no Vinhais que eu moro e é lá que é a casa de Juja. Os dias que funcionam a casa de Juja? Hoje a gente está funcionando de segunda a sábado. Eu iniciei funcionando de quinta a sábado, mas hoje eu já funciono almoço e jantar de segunda a sábado. Gente, fica essa dica, não deixe de conhecer casa de Juja. Uma proposta inovadora e extremamente familiar pra você que gosta de comer bem e pratos incríveis com frutos do mar. Dona Ana, quero agradecer de todo o meu coração. Já havia feito os convites e batalhado pra ela estar aqui. Mas antes de finalizar, queria lhe dar um presente. Eu sei que deixar de cozinhar a senhora nunca vai deixar. Mas da loja Tasa, pra lhe estimular mais ainda na hora de fazer seus pratos. Pode, claro. Presentinho. Já conhece a loja Tasa? Já conheço. Tenho peças na minha casa, dessa loja. E peça muito bonita, por sinal. Uma peticieira muito bonita. É o paraíso pra quem cozinha, pra quem gosta de cozinhar. Pra quem gosta de cozinhar, todo equipamento moderno, que venha a facilitar, é bem-vindo. Que é isso. Ai, que bonitinho. Isso aqui é particular. É pra usar no meu momento particular. Porque é muito delicado. Muito obrigada. Tá lindo. Gostei. E quero dizer que a gente não faz só arroz do mar, não faz só camarão na moranga. A Casa de Ju já tá lá pra realizar os sonhos gourmets. Evidentemente que eu gosto muito mais de trabalhar com frutos do mar. Eu trabalho com frutos do mar com muita paixão. Eu gosto de escolher, eu gosto de limpar. Eu gosto, então assim, é uma paixão mesmo trabalhar com frutos do mar. Mas quem quiser uma boa lagosta, uma tarioba maravilhosa, pode procurar a Casa de Juja, que tem peixes muito bons. E por aí vai. E se você quiser preparar sua receita em casa, pode conferir todo o passo a passo e as quantidades no nosso site e blog. www.vipsl.com.br Eu tenho certeza que você vai adorar. Até o nosso próximo quadro, Cozinha Bom Tempo, daqui a 15 dias. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No nosso quadro, Tendresse é Perfumando a Sua Vida deste mês, nós vamos apresentar uma grifa em perfumaria que toda mulher de bom gosto tem que ter na sua penteadeira. Eu estou falando das fragrâncias da marca Chanel e para apresentar os destaques desses perfumes, eu recebo hoje com muito prazer a Ediana Nunes, que é consultora de vendas das lojas Tendresse e que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa trajetória da Chanel até chegar na perfumaria. Olá, tudo bem Vivi? Eu vou estar falando hoje de Chanel, que foi feita pela estilista Gabrielle Coco Chanel, que nasceu em 1883. Ela foi uma mulher frente do seu tempo, porque no século XIX as mulheres usavam muito aqueles vestidos apertados, com corcelês, que eram bem desconfortáveis. Então ela começou a criar modelitos que dessem mais leveza para as mulheres no seu movimento, fosse mais fácil da mulher se movimentar. Pegou também emprestado um pouco do vestuário masculino, que foi através dela que foram criadas as calças bocas de sino, saias um pouco mais curtas, mas também abaixo do joelho. Então ela revolucionou o mundo da moda, criando a sua própria imagem através das roupas, dos chapéus e dos perfumes, que é o que a gente vai falar hoje. Pois é, falando em perfumes, a gente escolheu aqui um leque de opções de perfumaria feminina e masculina da Grifes Chanel. Lembrando que no Maranhão a Chanel você só encontra com exclusividade nas lojas Tendresse, hein? Já fica essa dica. Diana, para começar, o que nós vamos mostrar aqui em termos de algumas das fragrâncias femininas da Chanel? Nós vamos primeiramente falar do Chanel número 5, que é o perfume mais conhecido da história da perfumaria e que foi o perfume que fez com que a Gabrielle Chanel ficasse milionária. E foi o primeiro perfume sintético a levar o nome de uma estilista. E ele é um perfume para uma mulher mais tradicional, com cheiro atalcado, um perfume bem marcante, para o tipo de mulher que não gosta de ser igual a ninguém, uma mulher diferente. Vamos falar também do coco, que é um perfume oriental, para uma mulher madura. Foi um perfume criado depois da morte de Gabrielle Chanel. E é um perfume que representava o ambiente da casa dela, que ela gostava muito de arte barroca. E o nome coco é uma homenagem carinhosa que os amigos colocaram nela e por isso o nome do perfume é coco. O coco mademoiselle, criado em 2001, é um chip floral que personifica toda a modernidade do espírito da senhorita Chanel, uma mulher audaciosa, determinada. E em 2002 lançou também a versão eau de toilette, que é para umas mulheres mais jovens e misteriosas. Temos também, em 2012, já um floral, que é o coco no ar, inspirado nas viagens de Gabrielle. E o seu frasco preto foi inspirado nos modelitos pretos que a Chanel desenhava. Vamos falar agora do Chance, que foi criado em 2003. Ele é um chip floral, com uma fragrância de cor rosada, ligeiramente perolado. O frasco do perfume significa o símbolo da sorte. Temos também ele na versão fresh e na versão tendre. Esses perfumes são para jovens que estão à flor da pele, que estão se redescobrindo e descobrindo a vida. E o nome Chance quer dizer Chance em francês. Agora, Viviane, vamos falar também dos perfumes masculinos, como o Aloury Porrhome. Ele é um perfume oriental amadeirado, criado em 1991. E ele fala da história de um homem de coragem, generoso, de uma disposição livre, que é reconhecido por sua autêntica sedução masculina. Temos também o Aloury Home Sport, que é um amadeirado especiarado, criado em 2004, com um arame que lembra o esporte e a liberdade. Dizendo também que nada é mais sensual que o natural. E o seu frasco é inspirado num relógio J12, sendo ao mesmo tempo cintuoso, esportivo e descontraído. Temos também ele na versão extreme, que é uma versão mais concentrada. E por fim, vem o Bleu de Chanel, que foi lançado em 2010. É um perfume aromático fresco, que descreve a elegância e a liberdade com o frasco azul marinho, que reproduz a noite. É um perfume que desperta o desejo de partir para a conquista do mundo. Ediane, eu queria te agradecer por essa história e também a apresentação de tantos perfumes da Chanel. Muito obrigada. De nada. E você que está em casa já sabe, Chanel no estado do Maranhão você só encontra nas lojas Tendresse e Perfumaria em todos os shoppings da capital. Tropical Shopping, Rio Anil Shopping, São Luís Shopping, Shopping da Ilha. Tendresse, perfumando a sua vida, mês que vem tem mais dica para você de perfumaria internacional, maquiagens e linhas de tratamentos. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Você não sabe o que é expressão, Pris. Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homens, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Para ter o governo, Eider Lucena, eu gosto mais é duas vezes. Somos um time, Dijé. E nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e com chavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio tempo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado. Nós estamos do seu lado. Aqui nós estamos do seu lado. Nas últimas semanas você vem acompanhando aqui no programa VPSL um pouco sobre quais são os serviços oferecidos e estrutura da Dom Medicina Diagnóstica. Que é um dos grandes centros médicos que está disponível aqui na nossa capital e que tem alguns serviços exclusivos como o Check-Up Dom. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Márcio Assub, que é responsável pela parte de diagnóstico por imagem e radiologia. E ele vai explicar um pouquinho pra gente justamente sobre esses serviços. Como funciona esse acesso ao público, aos clientes que vierem a Dom. Aqui na Dom, a Dom é uma clínica que dispõe de todas as especialidades médicas e de todos os exames de diagnóstico por imagem. Então o setor de diagnóstico por imagem da Dom ocupa um andar inteiro da Dom. E a gente dispõe de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, radiografia digital e mamografia digital. A gente pensou bastante que São Luís estava precisando de uma clínica onde o paciente não precisasse ficar se deslocando para vários lugares para fazer todos os exames. Então ele procura um gastroenterologista aqui, ele tem os exames para fazer relacionados a especialidade, ele procura um otorrino aqui, ele tem esses exames para fazer relacionados a especialidade. A gente dispõe de oftalmo, psicólogo, psiquiatra, neurologista, neurocirurgia, ginecologia, mastologia. Então o interessante é isso, é concentrar todas as especialidades médicas e todos os exames complementares, tanto de imagem quanto laboratoriais, porque aqui a gente também tem um laboratório dentro das nossas instalações, num só lugar. E como a gente tem essa facilidade de ter tudo no mesmo lugar, a gente lançou o check-up Dom. Chega aqui sete e meia da manhã, meio dia e meia, já está liberado, realizou todos os exames que precisou ser realizado no mesmo local. O mesmo check-up que se faz nos grandes centros, que se faz nos grandes centros de São Paulo. E com a comodidade de você não precisar viajar, não sair de casa, não ter um custo maior. O deslocamento da pessoa para um outro centro, para uma outra cidade, gera custo. Então aqui a gente consegue fazer tudo isso no mesmo lugar. E o mais importante, esse paciente vai ficar sendo acompanhado por nosso corpo. Márcio, você acabou de comentar um pouquinho sobre comodidade e conforto. Além de todos esses equipamentos e desse setor específico de radiologia e diagnóstico por imagem, a Dom também oferece para os seus clientes, em termos de estrutura e conforto, vários outros serviços e outros itens. É, quando a gente partiu para esse empreendimento, a gente procurou caprichar bastante na estrutura física da Dom. Então aqui o nosso objetivo é que o paciente se sinta bem, se sinta em casa. Tire aquele ambiente, aquela sensação de ambiente hospitalar, de ambiente de clínica, que ele se sinta à vontade. Nossa estrutura física, graças a Deus, é muito boa. E a gente pode atender com bastante conforto o paciente. A gente visa também aqui diminuir o máximo o tempo de espera do paciente para a realização do exame e para a entrega desse resultado. Tudo isso gera conforto do paciente, tudo isso faz que o paciente se sinta melhor, se sinta como se estivesse na sua casa. Um prédio composto por três andares, como você vem acompanhando aqui no VPSL, várias salas para exames, consultórios, salas de repouso para alguns exames que necessitam daquele tempinho de recuperação do paciente, depois de serem feitos. Exatamente. Além de estacionamento, a gente tem estacionamento privativo, gratuito para os pacientes. Nós dispomos aqui de uma cafeteria, onde o paciente depois de fazer um exame que há necessidade de jejum, quando ele acabar o exame, ele já não precisa nem sair do prédio e fazer seu lanche, comer alguma coisa que evite o jejum muito prolongado. Então, na parte de estrutura física, a gente procurou caprichar bastante. E também no treinamento do nosso pessoal. A gente buscou pessoas capacitadas, investimos muito no treinamento, investimos muito na qualidade de atendimento. Valorizamos muito, muito as opiniões dos pacientes, dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, que sempre estiveram e mais uma vez estão nesse empreendimento com a gente. E além de tudo isso, como eu já frisei, o CheckUp Dom, que é exclusivo aqui no Maranhão em termos de CheckUp. Você não precisa mais viajar, não precisa se deslocar mais para os grandes centros para fazer o seu CheckUp completo em apenas seis horas, gente. É incrível. Você gasta uma manhã, já sai daqui tendo feito toda a sua bateria de exames e ainda fica com acompanhamento posterior dos médicos aqui em São Luís. Isso. Nós expomos aqui de controle eletrônico, no qual todo o histórico do paciente, ele fica registrado nos nossos computadores. No setor de imagem, todas as imagens feitas nos equipamentos, em todos os métodos de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, de raio-x, de mamografia, de ultrassom. Todos os exames são digitais. Todas as imagens são digitais. Então a gente pode armazenar a imagem do paciente para que no futuro, se ele precisar fazer um controle, se ele precisar fazer algum outro exame e a gente necessitar de um exame anterior, esse exame já está guardado aqui conosco, já está guardado no nosso servidor. Isso facilita muito para o médico, para o radiologista, facilita para o paciente, facilita para o médico solicitante, para o médico que acompanha o paciente. E um detalhe, a gente está implantando, já estamos em fase de teste, um sistema aqui no setor de imagem também, que o paciente vai ter acesso ao seu laudo via internet e o médico do paciente vai ter acesso às imagens do paciente no seu computador. Então o paciente, ele vai receber uma senha, o médico vai ter uma senha e quando esse paciente estiver consultando com o seu médico solicitante, mesmo que não seja aqui dentro das nossas instalações, das instalações da ADOM, o médico pode vir à internet, baixar essas imagens e ir lá acompanhar laudo e imagem do seu computador, do seu laptop, até do seu iPad. E é isso, a ADOM Medicina Diagnóstica é um centro médico completo para você, que traz conforto, segurança, confiabilidade na equipe médica, por um custo-benefício, gente, inacreditável, super viável, consultas por apenas 200 reais, plano de saúde para você fazer seus exames, cartão de crédito, parcelamento, o que você está esperando para ter a sua saúde em dia aqui na ADOM Medicina Diagnóstica na Lagoa da Janssen. Mais informações você pode ter no site da ADOM ou pelo telefone 2107-2700. ADOM. Música. Música. O programa VPCL de hoje está acabando, mas se você quiser saber mais informações ou entrar em contato com a nossa produção, você tem várias formas. Você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso Instagram, arroba Viviane Lima, underline VPCL, ou curtir a nossa fanpage no Facebook, Viviane Lima VPCL. Você também pode acessar o nosso site blog através do www.vipsl.com.br ou entrar em contato com a nossa produção e departamento comercial através dos telefones 98-8188-4444 ou 9617-7171. Então, eu agradeço pela sua audiência todas as semanas aqui com o VIP. Lembre-se, faça a diferença, seja VIP! Programa VIP SL. Oferecimento Louvre Magazine Arte em cada departamento Hotel Luzeiro São Luís Um hotel completo Loja Bom Tempo Espaços únicos Possibilidades infinitas Manu Restaurante Uma experiência de sabores Evidência Móveis e Decorações Pode entrar A casa é sua Intentrece Perfumando sua vida Tchau.